Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar pra vocês sobre uma teoria do MV Oh My God, de The Idol. Sim, o mais novo comeback do The Idol, que quebrou a internet. Quebrou as nossas mentes, quebrou o nosso coração, quebrou tudo que existe nesse mundo. Eu acho que é de consenso geral de todo mundo que viu esse MV, que leu a letra, que é uma música meio sobre, assim, amor lésbico, dá a entender que é um amor entre duas mulheres e tal. Eu acho que a letra, ela é bem direta. Lógico que é uma letra também artística, que pode ser colocada pra outros vieses, mas assim, é uma letra bem direta. Hoje eu acho que a gente não vai nem tanto dissecar a letra, a gente vai dissecar mais por literalmente o MV. O que as histórias quiseram dizer, o que as imagens queriam passar. A gente vai entrar em teorias mesmo, assim. Porque o teu MV, ele é bem... É bem misturoso, tem muitas coisas ali. Ele tem muita analogia, ele remete a muitas coisas femininas, a muitas coisas de céu e inferno, e a gente vai entrar nisso agora. E a gente rodou a internet inteira, a gente fuçou no Twitter várias teorias, que muita gente começou a fazer muita teoria sobre isso. E a gente achou uma teoria em especial, que a gente achou muito boa. A gente vai deixar o arroba aqui pra vocês da teoria, da thread da teoria, que, gente, foi... Não é a única teoria que a gente achou. Teve muitas, muito boas, assim, porque é um MV muito teorizável, né? Tipo, chipado, assim, muito teorizável. Só que essa foi aquela que resignou no nosso coraçãozinho, assim, a gente pô... A gente leu e falou nó. Eu leria uma fanfica, um livro disso, amarradona. Amarradona. Então, eu tô até clamando pra pessoa que escreveu essa teoria, por favor, fala um livro disso. Porque ficou muito boa. Ficou. Muito boa mesmo. Bom, gente, o MV, ele começa com a Minnie sendo carregada num lugar branco, e a teoria diz que, na verdade, ela tá sendo carregada porque ela era um anjo, mas que ela pecou e ela tava sendo levada pro seu castigo. E as coisas, tipo, escorrendo por ela, seria, tipo, a pureza se esvarindo dela. Putz, sabe? A Minnie até demonstra arrependimento, sabe? Assim, as feições com o líquido escorrendo, ela com aquela coisa do vinho e tal. Mas também essa cena pode demonstrar que não tem como ela muito fugir do passado dela e do que ela fez, sabe? Ela pode estar arrependida como ela não pode. E mostra até flechas da Soyeon também, mostrando que ela também já tá entrega a esse pecado, que no caso ela também seria um anjo. Só que no caso dela, ela já tá totalmente entregue às novas decisões dela, que no caso é, tipo, ir para o lado ruim da força. A gente pode perceber isso, porque enquanto a Minnie tá desesperada procurando na saída, a Soyeon tá dançando e simplesmente curtindo. Se entregando ali, blindada por satã. E isso reflete muito os seres humanos, porque tem pessoas, assim, que realmente aceitam as próprias escolhas e, tipo, bancam suas decisões. Tem pessoas que ainda, tipo, lutam contra aquilo, contra o seu eu verdadeiro, contra o que você quer fazer. Então é muito... é um estudo antropológico mesmo, se for pensar, né? Sim. E depois a gente vê que a Minnie, quando ela tá procurando a saída, ela realmente encontra uma saída ali. E a gente percebe o quanto que ela tá desesperada, que assim que ela encontra a saída, ela passa, ela vai pra saída. Enquanto a Soyeon tá dançando do lado da saída e nem pensa em sair. O Soyeon cagou. O Soyeon cagou. O Soyeon cagou. E quando a Minnie sai pra saída da sala, a gente vê a Yuki vindo. Toda angelical, como... realmente como se ela estivesse se representando um reino. Uma coisa bem poderosa mesmo. E ela é a única pessoa que provavelmente poderia ajudar a Minnie. E a Yuki, ela passa pelo corredor com um olhar meio que de medo. Até que ela olha pra uma janela e provavelmente vê a Soyeon, tipo, idolatrando algum ser que ninguém sabe o que que é. E aí ela olha pro chão como se ela tivesse encontrado alguma coisa ali. E aí muda a cena do MV. Quando corta a cena da Yuki, já vai direto pra Minnie on. A Minnie on, ela é como se fosse uma espécie da representação de Deus na história desse MV. Você vê que ela tá sempre numa sala onde ela tá num trono muito alto. Ela tá cercada de coisas de posses, assim, caras. Ela representa um poder específico dentro do universo desse MV. Então, assim, é muito interessante ver que ela detém todo esse poder. E as pessoas tão pensando, assim, que é como se ela representasse Deus nessa história. E ela, assim, o exército de Deus são os anjos. Então, cada uma das meninas representa uns anjos e elas têm as decisões. E, tipo assim, cada um arca com a sua própria decisão, entendeu? Então, é uma coisa muito, assim, bem trabalhada. E eu tô inscrita muito nessa teoria de que a Minnie on é Deus mesmo, porque eu acho que o cenário dela é o mais imponente. É um celestial, né? Sim. Muito poderoso. E nesse momento a gente vê que a Yuki, ela pegou a taça de vinho. Ela pegou a taça de vinho e isso significa que ela pecou. Ela não é mais um anjo também como a Minnie e como a Soyeon. Ela também se entregou ao pecado. Corta pra próxima cena já, com a Soyeon, assim, já seria no refrão, né? No ápice do MV. Ela totalmente entrega ao pecado mesmo. Eu acho que a Soyeon é dos anjos que caíram. Ela é a mais convicta das próprias decisões. E ela já tá, tipo, cercada de mulheres, dançando, entregue mesmo àquela coisa ali que pode ser considerada uma coisa mais pagã, mais macabra, em vista daquela sala mais branca e eteral que os anjos vieram dela. Então, assim, realmente você vê que, assim, ela tá entregue, foda-se aí, sacou com as consequências e tamo junto, entendeu? Tá lá dançando com a mãe exada e é nóis. E é nóis. E aí, logo depois, a gente vê a Minnie também cercada por essas mulheres, como ela também está já no inferno. Ela já está consumida ali, mesmo ela estando... Se debatendo. Mesmo ela estando se debatendo, ela está consumida pelo pecado. E aparece, então, Sudin, que é a chave de tudo isso que tá acontecendo. Sudin era o ser que Soyeon estava idolatrando na cena em que o Yuki estava olhando pra fora da janela. Então, talvez Sudin seja um contrário direto à magnitude da Minnie On, né? Que, tipo, é a representatividade desse deus maior, supremo. Só que agora a gente talvez tenha uma outra deusa a quem adorar, entendeu? Exato. E gera, tipo assim, o catalisador de todos os conflitos, né? A outra cena que aparece é da Soyeon, ainda em seu formato de anjo, em um lugar cheio de arame farpado. Tipo, uma cela de arame farpado. Presa, né? Exatamente, que ela se sentia presa enquanto ela estava no céu e que ela encontrou essa maneira como, tipo, o pecado como uma maneira de se libertar, sabe? A Sudin é como se fosse a chave libertadora disso tudo, né? Logo depois disso, a gente corta de novo pra Minnie On e você vê que ela tá com aquela sensação de que ela tá perdendo seu exército pouco a pouco pra essa nova entidade, que no caso seria representada pela Sudin. Ela tá perdendo seu exército de anjos, cada um tá indo e, tipo, caindo nessa nova seita, por assim dizer. Então, você vê que ela tá, tipo assim, com aquele look de melancolia, aquela coisa de, tipo, ela tá perdendo seus aliados um por um e não tem muito que ela possa fazer, sabe? E o exemplo disso era a própria Yuki, que era a última anja, assim, bem celestial, porque a gente já encontra a Minnie e a Soyeon já, tipo, meio que entregues ao pecado logo no começo. E aí, que ainda era uma coisa, uma entidade pura e agora ela já se perdeu também, entendeu? E aí, nós temos uma cena curiosa, onde tá todas elas, aparecem todas elas na cena de branco. Então, demonstrando que todas elas, em algum momento, já foram anjos. Sim, seres puros, né? Exatamente, seres puros. E é só que a gente consegue ver a Sudeen com uma maçã na mão. A maçã, pra quem conhece bem, representa muito pecado na história bíblica. Então, podemos dizer que a Sudeen foi a primeira a pecar e foi a que influenciou todas a fazerem o mesmo. Porque ela, por poder, por ganância, enfim, o que mostra é que ela foi a primeira a pecar, porque ela que tá segurando a maçã naquela cena. Sim, ela que começou a ser, tipo, a laranja podre, por assim dizer. É. Se aquela que contaminou todas as outras, aquele efeito dominó, partiu dela, né? E até a Minnie mesmo, eu acho que o desespero da Minnie, que abre o MV, representa isso. Que ela vê agora que não tem mais volta, que a última que tinha caída era o que, e até ela já se entregou ao pecado. Então, assim, realmente não tem, elas já estão num ponto que não tem retorno, sabe? E, gente, vocês acharam que ia ficar por isso mesmo? Gente, tem um plot twist nessa teoria. Tem um plot twist, uma reviravolta muito louca. Porque tem uma pecinha faltando aí, né, gente? A nossa maquinê, quando ela aparece, quando o Shuá aparece, é como se ela estivesse no lugar da Minnie. Verdade. É como se ela fosse agora o novo ser celestial. Porque a gente consegue perceber no lugar que ela tá, que atrás dela ficava o lugar que a Minnie ficava. E ela está ali com os anjos, com o poder, na sala celestial que ela está. Ou seja, será que Shuá é a nova deus? É o novo deus, poder supremo, onipresente, onipotente? Aí, logo depois que a gente vê essa Shuá deusa, a gente tem um flash da Shuá antiga, que também tava no mesmo lugar de aprisionamento que a Suyão de se encontrava, né? O arame farpado, naquele lugar, assim, realmente de opressão. Então, foi a Sujin que talvez tenha trazido ela pra esse novo lugar de poderio, entendeu? Então, é uma coisa muito interessante ver de onde que o ponto A pro ponto B, de onde que ela está e onde que ela tá agora. E a gente pode perceber que tá lá a Shuá com a Sujin e, de repente, aparece a Sujão. Ou seja, o truque da Sujin é sempre o mesmo. A gente já percebe isso. Ela faz todos os anjos se apaixonarem por ela. Terem, tipo, endeusarem ela. São peças da tabuleira dela, né? Exatamente. Pra ela poder controlar elas do jeito que ela quiser. Porque como as duas trocam de lugar uma cor, dá pra ver que pouco importa pro Sujin. O negócio é o esquema que ela tá tramando e não a pessoa em si, né? Exato. E depois disso, vem aquela frase que a Sujin sussurra. Do fundo do meu coração. Uma frase em latim. Tipo, mostrando que as pessoas que ela faz se apaixonar por ela estão de todo o coração pra ela. Todo o coração. Ela faz as pessoas se apaixonarem por ela pra fazerem o que ela quiser. Só que, na verdade, ela só ama ela mesma. Porque ela não tá ligando muito pras pessoas. Igual a gente falou, não tá ligando muito pras pessoas. Ela tá ligando pro esquema que ela tá armando ali. Então as pessoas são peças no tabuleiro dela. No final dá pra ver que ela é uma nova entidade super narcisista mesmo. Exatamente. E ela quer controlar todos os lados. Ela não quer controlar só um dos lados. Tanto que ela sabe que ela não pode ficar no céu. Porque ela é impura. Então ela faz o quê? Ela faz a Shuá se apaixonar por ela. E a Shuá é a nova deusa, igual a gente disse pra vocês anteriormente. Só que ela sabe, a Sujin sabe, que a Shuá vai fazer o que ela quiser e ela faça. E o que aconteceu com a Mignon, que costumava ser a deusa suprema no começo de tudo? A gente tem um flash aí cortando pra todas elas de preto. Que nos leva a entender ou a perceber que talvez a Mignon tenha sido derrotada pelo Sujin. E também esteja agora sobre o serventio e poderio dela, entendeu? E dá pra ver também que, tipo assim, a representação clara do inferno. Quando a gente vê a Sujin, tipo assim, realmente entregue aquela lama. Aquela coisa bem assim, argila. Aquela se esbaldando, assim, na esborlha mesmo. Dá pra ver que ela realmente tomou a decisão de deixar aquela luz que ela antes servia. Pra agora servir a Sujin, então todas sobre a jurisdição da Sujin agora. Estão todas servindo a ela. Inclusive a Mignon que foi destronada, né? Exatamente. Só que a gente consegue ver no final da MV a Minnie. Ela está no meio do bairro que a Sujin não estava se lambuzando. Só que ela ainda está com um olhar meio culpado. Ela está com a mão assim pra frente, ainda tentando arrumar um jeito de sair dali. Dá a entender, assim como ela abriu a MV e como ela fechou, que apesar de ela estar nesse novo destino, ela ainda não aceitou. E que se ela pudesse voltar atrás uma vez, ela teria feito diferente. Então dá pra ver que tem sempre uma coisa que quando a coisa é ruim ou não é boa, 100%, tipo, tem as ramificações erradas também. A pessoa está sabendo que ela não tinha que estar ali, entendeu? É fruto de escolhas, mas... Cara, a gente achou essa teoria maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela combinou direitinho com o MV e a gente queria vir mostrar pra vocês... Seria um puto filme também, né? Seria uma série maravilhosa. Gente, foi bom investir nisso aí. Eu achei a história tão maravilhosa. Muito boa, gente. Olha, quantas coisas já saíram de inspirações de, sabe? Tramas que saíram de inspirações de outra. Cara, tenta publicar esse livro, migo. Por favor. Ou miga que ela escreveu. É, mig, por favor. Então é isso, gente. Deixa seu like aqui embaixo. Comenta pra gente, por favor, também, uma teoria que você gostou ainda mais que essa ou outra que você também concorda com isso. Sim. Ou uma teoria que você mesmo tenha feito. Comenta aqui embaixo que a gente gosta muito de saber teoria de MV. A gente vive por isso. Verdade, gente. Então se inscreve aqui, dá like nesse vídeo. Manda pros seus amigos que querem interiorizar também. E é isso, gente. É isso, gente. Um beijo. Anião.